Daiane falou sobre o tema do arroz, que aliás tem sido algo de muito ataque da direita, da extrema direita. Outro dia eu vi o Sérgio Moro aparecendo como especialista em arroz, agora atacando o governo. Vamos lá, e aí eu queria trazer essa iniciativa importantíssima de oferecer arroz a um preço justo para a população brasileira. Vamos passar a matéria e já te passo, Daiane. O público para a compra de arroz importado está marcado para o dia 6 de junho. A medida do governo é para reduzir o preço do arroz, que aumentou depois da tragédia no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor do país. O edital do leilão foi divulgado hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O quilo do produto será vendido a 4 reais. O edital vai permitir que o governo compre 300 mil toneladas de arroz do mercado internacional, sem os tributos de importação, que chegam a 12%. Todos os países vão poder participar do leilão, que será realizado no dia 6 de junho. A primeira compra de arroz será feita em até 90 dias. O produto será vendido em uma embalagem diferenciada, que identifique o valor máximo de 20 reais para o pacote de 5 quilos. O governo explica que a medida vai diminuir a especulação do mercado de arroz, que fez o produto ficar mais caro logo que começou a crise climática no Rio Grande do Sul. Não é concebível que o arroz suba 30%, 40% nos últimos 30 dias, diante da dificuldade de escoar o arroz que está lá no Rio Grande do Sul. Quer seja por logística, quer seja por dificuldade de emissão de notas fiscais. O que nós estamos imaginando, conforme diz o setor, 600 mil toneladas, mais o que possa ser perdido nos armazéns, o que nós estamos propondo, ou temos autorização para comprar até um milhão de toneladas de arroz, é justamente o que se estima que foi perdido aqui no Rio Grande do Sul. Eu falei do Moro, o Moro comentou porque o Estado de São Paulo escreveu um editorial que dizia assim, vem aí a Arrozbras, como se fosse a nova Petrobras. A Petrobras do arroz agora, diga lá, Daiane. Deveria, né, essa gente sempre tem arroz na mesa e não sabe a importância disso, né, como você até destacou aqui falando sobre outro tema. O ação do governo, ele tem um caráter importante justamente porque há uma perspectiva de aumento disso, já por uma questão do Rio Grande do Sul, que representava ali uma fatia importante. Eu já vi números muito variados ali, mas tem gente que aponta que é responsável ali por 70% ali da produção nacional de grãos, o Rio Grande do Sul. E a gente sabe que muita coisa se perdeu, já tinha tido outros problemas anteriores e com isso comprometia. Já havia sido colhido parte dela, mas poderia o mercado oscilar por conta disso. Quando o governo vai lá, faz uma compra de uma parte, não comprou todas as toneladas lá liberadas, mas comprou uma parte, é justamente para tentar ver como é que o mercado vai se comportar nesses primeiros meses aí, diante desse aumento abusivo que já se configurou na prateleira e em outros estados. Então, eu já citei aqui que eu já vi pacote de arroz custando quase 50 reais e é um pacote que normalmente custava 20, no período mais crítico, chegou a custar 32 e estava quase 50, era 47. Então, a gente percebe que há um movimento abusivo por parte de certos setores, o que me preocupa. Mas, enfim, entrando nessa questão do que o governo está fazendo, ele vai comprar uma primeira parte, vai colocar à disposição, tem um preço tabelado, que a compra já estabelece e aí vamos ver como é que o mercado vai se comportar nessa venda. Me preocupa, porque a extrema direita tem feito um movimento de ataque nessa questão, você citou até o Moro falando sobre esse assunto. Já surgiu fake news aí sobre arroz de plástico e essas fake news, a gente sabe o efeito e o impacto que elas têm no cotidiano das pessoas. Então, me preocupa como o governo vai controlar isso para justamente impedir, né, que todo o discurso feito aí pelo representante falando sobre a qualidade, sobre a forma, se isso também não vai resultar numa ação justamente de sabotagem por parte de certos setores. Então, eu acompanharia isso com uma lupa ali bem de perto para ver como é que vai ser esse andamento, como é que esse produto vai ser vendido e a qualidade dele, certamente, o governo vai gastar dinheiro para comprar um arroz ruim. A qualidade do arroz deve ser compatível com aquilo que o mercado já oferece no dia a dia aí do país. Então, acho que não tem nada de intervenção, há uma necessidade e tem que atender a demanda. Eles gostam de dizer que é intervenção justamente para desqualificar a ação, mas quando precisa de ação por parte de outro setor, minha luz está piscando aqui, quando precisa de ajuda do Estado para outros setores, eles gostam de dizer que isso é uma obrigação do Estado. Quando é para ajudar o povo, é intervenção, né? Aquiles, como é que você vê essa perversidade bolsonarista de espalhar esse tipo de fake news nesse momento? O bolsonarismo não tem nenhuma relação com a verdade, né? E lucra em cima da tragédia, monetiza a tragédia, como já disse aqui na TV 247, professor João César e Castro Rocha. O arroz é que essa medida do governo federal é uma medida emergencial e todas as vezes em que tragédias como essa afetam o dia a dia normal da população, é dever do Estado intervir para garantir o abastecimento e a alimentação da população. Então, eu queria trazer um outro dado aqui também, em relação ao arroz, porque nós temos no Brasil o Estado do Tocantins, onde eu morei, Léo e Daiane, que é o terceiro maior produtor de arroz do Brasil. Só nessa safra aqui serão 560 mil toneladas de arroz, um aumento de mais de 11% em relação à safra anterior. Então, o país produz arroz, sim, e uma parte disso cresceu e esse crescimento vai, como disse ali o ministro da Agricultura, o Fábio, vai atender ao mercado interno também. Então, assim, tem arroz no mercado interno, há claramente ali um prejuízo em razão das chuvas no Rio Grande do Sul, de arroz que às vezes, como ele disse, já está até colhido, mas não pode ser escoado por várias questões fiscais de emissão de nota ou até uma estrada que não está transitável. Mas essa ação do governo é necessária. Não acho que haverá uma perda de qualidade no produto a ser importado. Obviamente, nós temos aqui mecanismos para controlar a qualidade do arroz que vai ser comprado. E também queria destacar essa produção interna que vai além do Rio Grande do Sul. Não se planta arroz apenas do Rio Grande do Sul, embora ele seja o maior produtor. Em outros locais do Brasil também, inclusive o Tocantins. Então, trazer esse dado aqui para a gente também. Mas sobre o bolsonarismo é isso, ele monetiza a tragédia, ele lucra com a desgraça. Ele, como abutres, vai em cima do pior do ser humano para faturar e gerar mais pânico e com isso criar o caos. Mas o governo está agindo.